Eu acho que clássico você tem que saber jogar, tá? Eu acho que clássico não é um jogo comum, independente do clássico, pode ser o clássico de maior rivalidade do mundo e o clássico da esquina, porque clássico tem isso, né? Tem a rivalidade, tem uma bagagem psicológica maior. E o Atlético, ele tem dois caras, e o Coxa inclusive tem um cara também, que é o Jesus Trindade, mas o Atlético tem dois caras que foram peças importantes no maior clássico do futebol uruguaio, um dos maiores clássicos do futebol sul-americano, que é Nacional e Penhorol. Então, Canóbio e Terence, eles sabem o que é uma rivalidade, Canóbio e Terence sabem o que é um jogo pegado de clássico, Canóbio e Terence sabem exatamente o que precisa pra ganhar um clássico. Terence já ganhou e já perdeu, Canóbio também, né? Que chegou na temporada passada, enfim. O Canóbio acho que não perdeu, porque ele não tava no Campeonato Paranaense. Então, como foram duas vitórias no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Canóbio tem duas vitórias. Mas assim, é um jogo que você não pode cogitar a derrota. Eu acho que a parada do clássico é essa. Eu acho que a parada do uruguaio é essa. O uruguaio, ele vende o jogo de maneira cara, velho. O jogador do uruguaio, ele vende o jogo de maneira cara, ele vende o jogo de maneira dolorosa, assim, pro adversário. Não é fácil você ganhar de equipes uruguaias, sabe? Historicamente, não é fácil você ganhar da seleção uruguaia. E eu acho que quando você forma um jogador no uruguaio, ele vem mais ou menos com esse perfil, ele vem com essa personalidade de querer ganhar o clássico. Quando Terence, depois de um jogo, talvez contra o Foz do Iguaçu, né? Que teve aquela festa maravilhosa, se eu não tô falando besteira. Porque ele alfinetar a torcida do Coz, não é à toa. Não é à toa. É porque ele já queria botar um fogo nesse clássico. E é um clássico que, assim, eu gosto que ele receba um climinha diferente. Eu gosto que ele receba um fator extra. A gente falou que é um jogo com uma bagagem emocional muito grande. E, pô, a gente já teve o Aleph Manga falando merda nessa véspera de clássico. O Terence já deu uma alfinetada dele. Deixa o clássico melhor, deixa o clássico mais gostoso. Mas a gente não tá falando aqui desses caras só pelo lado mental ou só pelo lado da provocação, da alfinetada. Isso aí é muito importante. Isso aí tem muito valor. Mas aqui a gente tá querendo falar também sobre um lado que esses dois caras estão arrebentando nesse início de temporada. São dois dos principais jogadores do Atlético. E eu acho que eles juntos, eles vêm se dando muito bem, né? No gol do Arreagada contra o Azuris. É uma jogada dos dois que permite que o garoto complete daquela maneira. O sistema ofensivo do Atlético como um todo, ele tá se comportando muito bem. Mas dos 18 gols que o Atlético fez esse ano, eu ouso a dizer que tivemos pouquíssimos, talvez assim, quase nenhum, que não teve a participação de Terence ou de Canob. No primeiro jogo, o Terence participa no gol de falta e o Canob dá aquela desviadinha ali pro Pablo marcar. Então, duas participações no primeiro jogo. No segundo jogo, o primeiro gol, Canob rouba a bola, dá pro Terence, Terence pra Vitinho, Vitinho pra Pablo. Ou seja, os dois participam e tem um cruzamento do Terence pro gol do Canob. Olha como eu falei, que eles dois juntos, eles se entendem muito bem. Aí você vai pro terceiro jogo, que foi contra o Maringá. Beleza, eles não participam do gol. O quarto jogo é contra o... Não tô lembrando. Vou precisar entrar aqui em algum site pra ver os jogos do Atlético. Cara, mas assim, é muito claro que eles participam da maioria dos jogos, dos gols do Atlético, sabe? A cabeça tá falhando aqui, cara. Eu não quero deixar essa lista em branco aqui. Mas, pô, o quarto jogo foi Foz do Iguaçu. E eles participam de gols, velho. Eles participam de gols. Foi o jogo que o Terence faz o hat-trick de assistências, né? E o Canob também não atua nesse jogo, ou entra no final, não lembro. Eu lembro que joga o Vitor Bueno. O Canob não atua nesse jogo, então não tem como ele participar. Mas teve o hat-trick de assistência do Terence, que é um absurdo, pô. O jogador marcar um hat-trick de assistência. Aí tem contra o São José, que o Canob participa dos três gols. E contra o Azulis, o Canob dá assistência. Se o Terence marca dois, enfim, é um jogo muito expressivo ali da dupla. Então, cara, quando a gente vai pra um clássico com uma dupla muito bem, eu fico pensando com a cabeça dos caras lá. Como marcar Terence e como marcar Canob? O Terence é esse cara que se movimenta muito na famosa entrelinha, né? Provavelmente vai ter um volante ali do time do Coritiba que a obrigação dele vai ser grudar no Terence. Só que é muito difícil marcar o Terence. Não porque ele se movimenta muito, mas porque o Terence tem uma questão de movimentos muito inteligentes. E eu já falei isso pra vocês. Eu amo o jogador inteligente. Eu acho que o jogador inteligente está num nível diferente, bicho. Eu acho que o jogador inteligente tem um espacinho no céu que é só dele. Porque, por exemplo, a jogada do Terence no gol contra o Azuris, no gol da RH contra o Azuris, é uma jogada que quatro marcadores vão em cima do Terence e ele deixa o Canob livre. Então, é esse tipo de movimentação que eu falo pra vocês. É esse tipo de movimentação que é muito difícil marcar o Terence. Ele tem muita velocidade nas ações. Os lances dele são muito intensos. E é um Terence que pode ser tanto o cara da assistência como o cara do gol. Então, esse volante, ele fica perdido. É uma imprevisibilidade muito grande quando você vai jogar contra o Davi Terence. É uma imprevisibilidade muito grande quando você vai enfrentar um cara desse nível, sabe? E o Canob, ele também vem sendo um cara que, assim, honra a expectativa que se tinha sobre ele de ser um jogador muito coletivo, de ser um jogador que realmente joga pro grupo. E eu sinto que o Canob, velho, é um cara que, pela capacidade física, pela capacidade de pressão, ele tem o jogo com a bola no pé, que vem melhorando absurdamente, vem sendo o cara da assistência, vem sendo o cara da finalização. Mas ele também tem esse mérito de provocar o erro do adversário o tempo inteiro. Então, eu fico imaginando o Chancelor dominando uma bola com aquele 1,97m dele. E o Canob indo atrás, mordendo, vamos, 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 vou pegar, vou pegar, vou pegar. Eu até brinco aqui nas transmissões que a gente faz dos jogos, que parece o Canob parece um cachorro ali, tá ligado? Então, essa capacidade de provocar o erro do Canob é muito interessante. Então, você tem um cara criativo, você tem um cara na intensidade, você tem um cara que recompõe menos, mas você tem um cara com uma recomposição ótima, com uma obediência tática ótima, você tem o cara do gol, da assistência, mas você tem o cara da transição, da jogada de linha de fundo, que consegue jogar até o fundo, arrancadas de 30, 40 metros. jogados, eles são muito complementares. E alinhado a isso, você ainda tem um coelho, que é o cara do drible, é um cara do 1 contra 1. Por isso que a gente tinha uma expectativa muito grande que esses caras, eles jogassem muito, porque, assim, o Atlético só ganha, você tem um de cada personalidade, você tem um de cada perfil, você tem um de cada característica. Então, assim, bicho, eu sou fã, eu confesso que eu estou me tornando fã do Canob. Ano passado eu critiquei bastante, mas eu estou me tornando fã de Agostinho Canob. Então, esse é o meu destaque, espero que façam um grande jogo, e daqui a pouco a gente está começando a live do jogo, e eu estou esperando vocês para fazer esse pré-jogo, porque eu estou animado para esse clássico, bicho, eu estou animado.